Boa noite pessoal, a gente está indo para Tottori agora, participar de um evento de camping da revista People E também aproveitar para conhecer as dunas do Japão de Tottori Sakyuu E as praias de Tottori A gente vai acampar no terreno de uma escola, fazer uma caminhada litoral lá Que parece que é famosa E são 10 horas da noite, a gente está saindo agora, as crianças já estão bem E vamos com cuidado Vamos parar no meio de caminho para descansar Porque são 600 e quantos quilômetros de viagem Não sei se dá para ver aqui Estou marcando 8 horas, mas isso é direto Estão e saindo de onde? Yokohama Tchau 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 Ou melhor, já entramos, né? Daqui a pouco a gente vai sair. Ainda estamos na autoestrada. Estamos passando por cobre. Certo. Chuva molhou a plantação de arroz. Lavou o nosso carro. Vamos lá. 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 Tchau.